Se você está migrando do notebook para o computador ou montando um setup, sabe que o fluxo de atividades flui somente se os recursos tecnológicos forem confortáveis, até mesmo apenas para digitar textos. Escolher um teclado não é uma tarefa fácil, ainda mais um que se adapta com a sua rotina, seja ela para jogar jogos, trabalhar ou estudar. Cabe a você escolher quais recursos tátiles são necessários para o seu dia a dia. E para te ajudar, nesse vídeo eu vou te indicar os 5 melhores teclados gamer do mercado. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Em 5º lugar temos o Redragon Dark Avenger. Sendo um dos modelos mais populares da marca, ele possui sua iluminação em RGB e pode ser configurado a cor e os modos por software. É construído para durar, tendo sua estrutura em plástico ABS e cabo reforçado. O teclado mecânico traz benefícios como clique audível, feedback tátil e resistência média. Além disso, tem atalho para multimídia e layout reduzido, sem a parte numérica do lado direito. Outros pontos de destaque deste produto são Tecnologia OT Moody, com sistema de remoção de switches para manutenção, sistema NK para anti-ghosting em todas as teclas, padrão ABNT 2 e 19 modos de iluminação com on-the-fly. O Dark Avenger permite altas performances, é potente e com excelentes recursos especiais para gamers e profissionais. Claramente a definição de qualidade e desempenho se comparado com os concorrentes na mesma faixa de valor. O Redragon Dark Avenger está atualmente disponível em média de R$ 184 a R$ 249. Em quarto lugar, temos o X-Strike ME GK979. Com preço acessível se comparado aos outros do mercado, é um bom introdutório se você deseja entrar no mundo dos teclados. Ele possui um switch ou temo azul, sendo marcado pelo leve retorno tátil, suportando 50 milhões de cliques. O que chama a atenção é a sua iluminação no estilo Raybon, o sistema anti-ghosting e o layout americano, sem número dedicado. Perfeito para aqueles que buscam conforto e alta qualidade, podendo desfrutar de horas ilimitadas de jogos. Desenvolvido para que você possa expressar suas habilidades e seu estilo sem falhas ao tocar várias teclas ao mesmo tempo. O Strike ME GK979 está atualmente disponível em média por R$ 187. Em terceiro lugar, temos o motor Speed CK95, um dos teclados mecânicos mais baratos do mercado e pode ser encontrado nas versões switch vermelho, marrom, azul ou preto. Todos da Ontemo. Com teclas desenvolvidas com a tecnologia Double Injection, esse modelo garante durabilidade na gravação das teclas, sem desgastar com o tempo de uso. O produto também acompanha iluminação em LED azul, sistema anti-ghosting e NK Hallover, sistema para 50 milhões de cliques e tempo de resposta de 3ms. Oferecendo conforto e qualidade sem precisar gastar muito, o CK95, além de deixar seu setup iluminado e bonito, é super funcional e atende as suas necessidades tranquilamente. O motor Speed CK95 está atualmente disponível em média de R$ 199 a R$ 239. Em segundo lugar, temos o He-Dragon Karura 2. Construído com design de apoio para pulso na parte inferior, superfície texturizada, estruturas de membrana e teclas de atalho multimídia, ele acompanha o modelo anterior na categoria de custo-benefício, se analisado as suas funcionalidades. Possui iluminação em 7 cores diferentes, sistema anti-ghosting em 19 teclas para evitar superposição de comandos, parte numérica dedicada e tem um padrão ABNT2. Sua auto-performance e qualidade e estilo o tornaram uma das mais notáveis escolhas para o seu setup. O Karura 2 traz um sistema RGB completo para os gamers que buscam estilo no seu equipamento. O teclado oferece um visual único para seus periféricos. O He-Dragon Karura 2 está atualmente disponível em média de R$ 139 a R$ 199. Em primeiro lugar, temos o 10 Rapid Fire Revolution. A aparência clássica de um teclado gamer com RGB distribuindo cores diferentes por todo o periférico e a parte numérica dedicada inclusa, mostra que esse modelo é o maior destaque dos mais baratos do mercado. Ele possui 3 membranas, teclas iluminadas individualmente e 3 níveis de iluminação Raybon para você completar seu setup gamer com estilo. Fora isso, também tem o efeito anti-ghosting para jogar com agilidade perfeita nos comandos. O Rapid Fire usa o layout ABNT2 e tem um cedilho integrado e é um excelente produto para quem deseja gastar pouco e mesmo assim ter algo funcional. O 10 Rapid Fire Revolution está atualmente disponível em média de R$ 39 a R$ 110. E aí, encontrou a melhor opção para você? Eu posso te garantir que esses são os melhores teclados gamers de 2022 e você não vai se arrepender em adquirir algum deles. Se você gostou dessa dica de produtos, se inscreva para mais conteúdos como esse.